Música Meus filhos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu lhes peço seu silêncio para escutarem a minha mensagem materna. Filhos queridos, através dessa mensagem eu venho ajudá-los. Viram o sinal do sol? O sol girando e mudando para todas as cores hoje conforme em Fátima. Eu lhes prometi em junho que lhes daria estes sinais no dia de hoje. Agradeço de todo o meu coração porque atenderam ao meu chamado e rezaram. Amo os meus filhos, amo os meus filhos, amo-os muito. E desejo dar a cada um de vocês, mais uma vez, o meu amor que é o amor de Jesus. Filhos queridos, hoje não é dia de lua minguante, mas sim de lua nova. Coloquei no céu a lua da Imaculada Conceição para que possam, filhos, conhecer o quanto os amo e o quanto fiz por vocês durante todo este tempo. Continuarei com vocês, meus filhos, eu os amo muito e vocês nem podem imaginar quanto amor eu tenho por cada um. Se vocês descobrissem o meu amor, chorariam de alegria. Vocês viram hoje a lua se movimentando no céu. É o meu sinal para confirmá-los na veracidade das minhas mensagens. Venho, enviada pelo Senhor, para dar a cada um a verdadeira paz que somente Deus concede. Apresentei-me aqui, como rainha e mensageira da paz, para lembrar-lhes, meus filhos, que sem a paz, o mundo não pode salvar-se. Sem a paz, o mundo jamais poderá reencontrar a Deus. Meus filhos, eu sou a sua mãe e abençoo-os de todo o meu imaculado coração. Amo-os, amo-os. Amo-os, quero-os, meus filhos, sempre perto de mim, para que eu possa sempre estar com vocês a guiá-los no caminho do amor. Rezem o rosário. O rosário, meus filhos, é a arma que lhes dei para que pudessem encontrar-me e encontrar o amor de Deus. Oh, meus filhos, quanto o Pai tem chorado ultimamente por ver que as suas casas, as igrejas, estão vazias ou abandonadas. Pastores da igreja de Deus, escutem o que eu lhes falo em nome de Jesus. Rezem e levem o povo a rezar também. Meus filhos, meus filhos prediletos, vocês são os primeiros do meu coração. Vocês são aqueles que estão mais próximos de mim. Sejam vocês o exemplo do amor de Deus para todos os fiéis. Meus filhos, meus filhos, reúnam-se na igreja para orar. Façam horas de adoração. Nos momentos de adoração eucarística, eu estarei presente para que possam adorar a Jesus de todo o coração. Meus filhos, eu os amo. Eu os amo muito com todo o meu coração e lhes dou a minha bênção. Amo-os, amo-os muito. Todos aqueles que vierem aqui, nos dias sete de cada mês, nesta cidade escolhida e eleita, receberão grandes graças e serão queridos do meu coração como flores postas a adornar o meu trono no céu. Meus filhos, a todo aquele que rezar o rosário, eu prometo a salvação. Eu prometo, meus filhos, levá-los para o céu, a fim de que lá sejam felizes para sempre. Meus filhos, meus filhos, meus filhos, eu tenho muitas coisas a dizer-lhes. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vocês, meus filhos, vivam do amor de Deus, vivam da palavra de Deus e sejam os mensageiros da palavra de Deus. Deus, eu os amo, eu os amo, eu os amo, dou-lhes estas mensagens, porque vocês não leem o Evangelho. Se lessem o Evangelho, se o vivessem, não seria preciso nem eu, nem Jesus, vermos dar-lhes mensagens. Por isso, meus queridos filhos, eu lhes agradeço de todo o coração e lhes dou hoje a minha paz, a minha bênção por suas orações. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo.